Boa noite a todos, é com grande alegria que damos início ao quinto dia do projeto Semana Farroupilha, CTG Querência do Arroio do Meio. Esse projeto que está trazendo diversas atrações artísticas e culturais entre os dias 15 e 20 de setembro, através de financiamento do ProCultura RS, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. A realização é de Mais Cultura e Arte, hoje, juntamente com o CTG Querência do Arroio do Meio, e conta com patrocínio de Valilog, produtos de limpeza Girando o Sol e de Cotricampo. A noite de hoje se inicia com a valorização dos artistas locais. Chamamos ao tablado o CTG Querência do Arroio do Meio, fundado em 1986, composto por quatro invernadas artísticas. Esta entidade sempre se manteve envolvida com atividades sociais e culturais. Na noite de hoje, o CTG traz ao tablado deste projeto para graciar ao público aqui presente as suas apresentações. Invernadas Birim e Dente de Leite do CTG, Querência do Arroio do Meio. Boa noite, senhoras e senhores. Sou Carolina Tevis Reiser, primeira prenda da 24ª região tradicionalista e representante desta entidade. Na noite de hoje, os elencos pré-mirim e mirim apresentarão danças tradicionais, danças de salão e uma música. Com vocês, esperamos que tenham uma ótima noite e uma ótima apresentação. Música Só dá rejeira, só dá rejeira, só dá rejeira no meu coração Só dá rejeira, só dá rejeira, só dá rejeira no meu coração Quando ele escuta o compasso picado, bate encarreirado, cheio de emoção Quando ele escuta o compasso picado, bate encarreirado, cheio de emoção Aqui no sul cê dança tchamame, cê dança chote também maneirão Mácio gaiteiro, larga uma rancheira, moçada se empolga lotando o salão Mácio gaiteiro, larga uma rancheira, moçada se empolga lotando o salão Música Baile campeiro, detrote largado, meta pandeiro, cordeona e violão Baile campeiro, detrote largado, meta pandeiro, cordeona e violão Lancheira véia dos quatro costados, dança gaúcha que tem tradição Lancheira véia dos quatro costados, dança gaúcha que tem tradição Sol da rancheira, sol da rancheira, sol da rancheira no meu coração Sol da rancheira, sol da rancheira, sol da rancheira no meu coração Quando ele escuta o compasso picado, bate encarreirado, cheio de emoção Quando ele escuta o compasso picado, bate encarreirado, cheio de emoção Só dá rejeira, só dá rejeira, só dá rejeira no meu coração Só dá rejeira, só dá rejeira, só dá rejeira no meu coração Quando ele escuta o compasso picado, bate carreirado cheio de emoção Quando ele escuta o compasso picado, só dá vocês no meu coração Legenda Adriana Zanotto 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 Nesse sonho Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto